Bom dia meninas, tudo bem com vocês meninas? Iniciando o vídeo hoje, gente, esse vídeo vai em tempo real, tá? Hoje é segunda-feira e esse vídeo vai agora, vai hoje segunda-feira, não, vai seis horas da noite de hoje. Então, gente, eu tenho que gravar até, né, e editar pra ir ao ar seis horas. Tudo bem com vocês, gente? Como tá sendo pra vocês aí esse dezembro? Tá sendo corrido? Bastante correria, porque, gente, dezembro é o mês mais corrido aqui pra nós, né? E esse ano, vocês sabem, né, que eu já falei com vocês que a gente vai viajar, então tá sendo bem corrido, então tá juntando tudo. Sábado agora tem festividade aqui da minha igreja, então, gente, tem que faxinar a igreja, tem que lavar as cadeiras, tem que, que meu esposo vai pintar a igreja toda por dentro, então, gente, muita correria juntando. Então, no caso, no sábado é a festividade da igreja dessa semana e já na quinta-feira, a nossa viagem vai ser na quinta-feira. A gente vai passar, né, a véspera lá na casa da minha tia, gente. A gente vai pra Cabo Frio, você aí de Cabo Frio que nos assiste, deixa aqui embaixo, ó. Eu sou de Cabo Frio, pra não saber se você mora em Cabo Frio. A gente tá indo pra aí, gente, eu e a minha família, tá? Infelizmente a gente vai poder ficar rodando por aí não, gente, felizmente, tá? A gente vai mesmo pra casa da nossa tia, a gente vai passar o Natal lá. Na última vez que nós fomos, acho que tem uns dois anos atrás, três anos atrás, foi muito bom, gente. Fomos na praia, a gente pôde aproveitar a praia agora esse ano por causa, né, do coronavírus. A gente não vai poder ficar, né, turistar lá em Cabo Frio, infelizmente, né? E é isso, né, só fazendo um cafezinho aqui, ó, fazendo um café. E ali tá Amor, o Amor hoje tá em casa e pra aproveitar a gente vai lá limpar a igreja. E já foi... Bom dia, filhos, meninas. Bom dia, filhos. Bom dia, filhos. Fiz um bolo de banana que eu fiz. Ficou lá, que delícia, mas ficou gostoso. Gente, o Amor já foi no supermercado, ó, tá vendo? Ficou certinho, gente, já foi no supermercado. Porque ele sempre vai final de semana, mas a gente também teve um final de semana bem corrido. Eu falei com vocês, gente, que eu ia gravar o Amigo Kuto, mas infelizmente não deu pra gravar, gente. Porque é muito barulho, música, as crianças gritando. Ficou, gente, uma bagunça total. Aquela bagunça que a gente ama, né? Mas pra quem tá assistindo não vai entender, vai... Tem pessoas que vai até reclamar, sabe? Então, infelizmente... Mas, gente, nosso Amigo Kuto foi no Hot Dog, tá? A gente lanchou o Hot Dog maravilhoso, que tem aqui um dos melhores Hot Dogs aqui da minha cidade. E depois a gente foi pra uma pracinha. Vai onde? Fala aí embaixo. Ele tá com fome, vou dar a moção aí antes de sair. E depois foi na pracinha, a gente trocou os presentes na pracinha. Aqui também da nossa cidade. Mô, o telefone tocando. E aí, gente, foi muito bom, mas infelizmente não deu pra gravar. Desculpa, tá, meninas? Agora eu tô fazendo um café. Vou virar a câmera rápido pra mostrar pra vocês o que tem na sacola que nem eu vi. Profito de não ficar muito falando, porque eu quando começo a falar, só Jesus. Ah, hoje também vou buscar a mamãe, tá? Eu vou buscar a mamãe agora, vou deixar a mamãe aqui em casa e vou pra igreja, nem pra igreja. Tá? Hoje é faxina mesmo, geral. Tem que lavar vidro. As portas já lançam de decks. Tem que tirar a telha de aranha, procurar lá, né? Porque aí, sexta-feira, a gente tira, né? Mas a aranha é uma coisinha danada. Que a gente tira, tira e se coloca. Tá? Vou tirar tudo aqui da embalagem, ó. O álcool já tá aqui. E do saquinho vou mostrar pra vocês, tá? Lá na loucinha na pima. Hoje não vou fixar muito em casa, não. Tá, gente? Então, vou virar aqui na cama e vou mostrar pra vocês. Então, meninas, a mamãe trouxe essa rosquinha. Ele comprou a primeira vez, gostou. Eu gosto mais dessa rosquinha, assim. Esse tipo de rosquinha. Eu não ligo muito, tá? Eu gosto de rosquinha de sal, aquela de padaria. Aí ele comprou, tá? Trouxe de coco. Tá vendo? Aí ele trouxe esse aqui de stop também. Que é biscoitinho tipo clube social. Aí ele trouxe seis biscoitos desses, tá? As crianças amam. Essa marca Todd, gente, é uma delícia, tá? Quem quiser comprar, pode comprar que é uma delícia. Aí aqui tem um açúcar, tá? Aqui tem um açúcar. Vocês estão no tripé? Aqui tem um açúcar. Aí ele trouxe. Só pra gente mesmo repou, gente. Limão. Cebola. Alho, pra eu não fazer meu tempero. Não rio sem ele. E tomate, tá? Esse tanto de tomate é do 2,65. Esse tanto de alho, né? Tanto bom, né, gente? Deu 4,53. Então, o alho eu acho que tava aqui. 11,99 o alho, né? E esse tanto aqui de limão deu 1,10. Trouxe um alface. E, no caso, ele comprou no supermercado, né, gente? A gente gosta de comprar hortiflute. Não hortiflute. Mas como ele foi lá no supermercado... Deixa eu tirar vocês aqui. Não tem como. Aí trouxe uma... Peito de frango, né? Filé de frango. De peito de frango. Trouxe uma tapioca, né? A gente não fica sem aqui em casa. Eu e Maria e mamãe. Trouxe 4 leites. Trouxe essa misturinha aqui de açaí. Com o guaraná. Só você colocar na água, gente. Precisa nem endossar. Trouxe 4 iogurtes. 1, 2, 3, 4. 4 cartelas de iogurtes. E trouxe o biscoitinho das crianças de sal. Tá, gente? Então, essas foram as comprinhas de reposição. Porque, gente, a gente vai... A gente vai fazer compra na terça-feira ou na quarta-feira. Porque a gente tem que levar também, né, gente? Coisa pras crianças na viagem. Aí a gente vai fazer compra. Minha compra do mês. A gente vai aproveitar e comprar. Tá, gente? Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês o céu. Tomara que os rapazes não estão aqui. Vou mostrar pro lado de cá. Gente, olha que show que tá o dia. Olha, gente. Que coisa linda o dia, tá? Tá vendo? Muito lindo. E por aqui, gente, já bateu laje, tá vendo? Já armou a laje, ó. Daqui a pouco eles vão bater a laje. Mas vão cuidar da nossa vida. E é isso, menina. Já passei café, vocês viram aí. Agora eu vou tomar café. Vou largar aqui pra mariar aguardar, já tá esterilizado. E eu vou tomar café. Vou lá buscar a mamãe. Na casa do meu irmão. Irmão Samuel. Beijo, meu irmãozinho Samuel. A gente me assiste todo dia. Ele falou, Mara, às vezes... Nem tenho tempo pra assistir, mas eu deixo seu vídeo rolando lá pra te ajudar. Samuel, beijo Caleb, beijo Daniele, beijo Mara, minhas cunhadas. Então, meninas. Cheguei agora aqui na igreja, já deixei a mamãe em casa. Eita, não posso trazer ela, né, gente? Que a gente não sabe a hora que a gente vai sair daqui. Ai, tô cansada. O dia mal começou. Agora que são meio-dia. É, tô na metade do dia, né, gente? Cheguei na igreja. Aí a gente vai lavar, gente, hoje essas cadeiras todas, ó. Todas elas. Todas elas. Observe que são bastante cadeiras, né? A gente vai lavar todas elas hoje. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pano, né? A gente vai pegar a esponja, né? Com detergente e vai lavar todas elas. Tá? E aí eu não sei se a gente vai pegar a janela hoje também. A gente vai ver se vai lavar só as cadeiras, se vai pegar a janela. E tudo isso, gente, a festividade é no sábado. E na quarta, na sexta, tem culto, né? Então, assim, a igreja tem que ficar arrumada também. Mô, a gente não vai mexer nas janelas não, né, mô? Só na coisa, né? Janela também. A gente vai lavar as janelas pra sábado a gente passar só mesmo os idranks. E é isso, galera. Aí a gente tá jogando tudo. A gente tá jogando carrinho. Trouxe minha bolsa com coisa pra eles comerem. Porque a gente vai também passar o dia aqui, tá? E eu não vou gravar tudo não, tá, gente? A gente fica muito cansativo. A gente vai ficar bastante tempo aqui. Vamos lá. Aí a mão pegou a mangueira, tá vendo? Aí a gente instala a mangueira aqui nesse lico d'água pra levar pra lá. O bom, gente, que essa parte aqui é chão grosso, tá vendo? Então, como ela é grossa, o chão ainda não tem piso. No ano de ano que vem, vamos colocar piso. Nela toda, né? Que é o piso. Lá de lá tem piso. Então tem que ser piso igual nela toda, né? Então, né? É mais, né? Mais gasto. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lavando nessa parte aqui mesmo, as cadeiras. Ah, gente. Eu ia até trazer o tripé, mas não deu pra trazer. Vou ver se eu posiciono vocês um pouquinho. E aí eu já gravo em casa, tá bom? Mas por aqui vai demorar um pouco, gente. Eu já gravo em casa. A CIDADE NO BRASIL Minas é a maior correria Terminamos agora de limpar As cadeiras Eu acho que a gente limpou em torno 150 cadeiras Eu estou com o braço Estou segurando o celular O celular está até tremendo Agora estou indo na lotérica Estou orando a Deus Para não ter muita fila Porque eu preciso pagar essa conta E é isso Vamos que vamos O vídeo está ficando até um pouco corrido Mas para mim Um dia bem cansado Mas estou gravando o meu dia para vocês Nem almoçar a gente almoçou ainda A gente terminou de limpar lá E nem almoçar almoçou ainda Bom meninas Mas vamos que vamos Então meninas Fui lá e está fora de sistema Desde o meio dia Então não vou poder pagar minha conta hoje E amanhã vou ter que pagar juros Porque vence hoje Antes fazer o que Não estressar não Estou muito cansada Para casa agora Tomar um banho Almoçar Descansar um pouco Porque hoje o dia foi puxado Então meninas Eu cheguei em casa Já almocei Tomei um banho A Mota ali almoçando Fala oi gente Oi Maria está aqui descascando o alho E está assistindo Chaves Ela arrumou a casa A gente vai mostrar para vocês Está tudo limpinho Ajeitou tudo Tudo limpinho E agora eu vou descansar Eu estou morrendo de cansaço Eu vou encerrar esse vídeo Eu sei Que o vídeo não ficou muito grande Mas realmente O dia de hoje foi cansativo Foi assim Eu fiquei em um lugar só Fiquei lá na igreja Mas foi bem cansativo Deixa eu virar a câmera Para mostrar para vocês Aqui no banheiro Ela limpou Só tem um cesto de mim Mas o chão está limpinho Gente Para cá também Ela limpou tudo Está tudo arrumadinho Deixa eu ligar aqui Já tem as matulas de mamãe aqui Que ela chegou Trouxe ela Mas gente Está tudo limpinho Trocou o forrinho de cama Deixa eu fechar aqui Essa janela Porque a noite Já vou até colocar aqui Deixa eu ligar aqui Colocar o remédio de mosquito Estou com a limonada na mão Fiz uma limonada Bem gelada Vou fechar aqui a janela Tirar esse carregador Vou colocar aqui Daqui a pouco Está uma mosquitada Terrível E aí Gente Eu vim para a sala Assistir com mamãe Um pouquinho Ela ficou Uns duas semanas Na casa do meu irmão Dá uma atençãozinha A ela Olha gente Para aqui também Maria arrumou Está tudo limpinho Está vendo Minha filha é prendada Quando eu falo para vocês Que ela fica cá para dentro E eu lá na cozinha Hoje até a cozinha Ela limpou Aí gente Vocês viram que eu assisti Assisti Triunfo do amor Tudo na internet No Youtube E agora estou assistindo No SBT de novo Quem está aqui Meninas Fala oi Minha filha Oi Boa tarde E é isso meninas Ficar aqui Um pouquinho Com mamãe Iaco Ficar um pouquinho Com mamãe aqui E já vou encerrando o vídeo E amanhã gente Vou gravar Essa semana está bem corrida Vou continuar gravando Para vocês Tá bom Desculpa O conteúdo Que realmente Foi pouca coisa Foi pouco Mas foi cansativo Tá meninas Beijo Vou sentar aqui agora Com mamãe Vou ver a novela da SBT Que são novelas Que eu gosto muito Sabe De SBT Beijo Na santa parte do Senhor